1. Profetiza a tua vitória. 2. Não permitas que tua fé e esperança sejam levadas pelos fortes ventos das provas e tentações. 3. Mantém-te firme e que em Deus a tua confiança não se funda a negativos pensamentos que só te levam a quedas e a inevitáveis e constantes decepções. 4. Deves ter a certeza de que teus clamores e orações têm sido atenciosamente ouvidos e que em breve, por eles, o Senhor te trará as soluções. 5. Enfim, atenderá com especial zelo e amor a cada um de teus mais excepcionais pedidos. Todos os dias, quando despertares, lembra-te que dormiste, descansaste e acordaste porque o Senhor te sustentou. 6. Por isso, deves a todo momento acreditares que até agora, em cada um dos teus combates, foi o teu amoroso Deus quem muito te ajudou. 7. Então, logo de manhãzinha, quando surgirem nas janelas de tua vida os primeiros raios de sol, profetiza sem medo a tua vitória. 8. Pois Deus premiará a todos os que, na guerra, não se omitirem e lutarem com hombridade. 9. Porque estarão honrando a si próprio e muito mais ao glorioso e poderoso Rei da Glória, aquele que nos alistou para o seu forte exército e que, diariamente, nos faz vitoriosos aqui na terra. 10. Então, logo de manhãzinha. 10. Então, logo de manhãzinha. 10. Então, logo de manhãzinha.